Bom dia! Gente, ó, já acordei, já tomei meu banho, fiz minha make e o Pedrinho acabou de acordar e agora vou dar banho nele, vou dar um cafezinho dele para a gente cuidar e irmos para o estúdio, tá? Onde vai acontecer as fotos de um ano e se você quiser continuar assistindo, ver como vai ser, continuar assistindo aí, vem com... Ei, Pedrinho, veja aí, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo! Olha só como é que tá aqui em casa, ó, ó, de lembrança pra todo lado Minha, Minha, que amo! Pronto, gente, já banhei o Pedrinho, já arrumei, já arrumei a bolsa agora ele tá ali no peixe, esperando só o pai dele tomar banho e bichar roupa Eita, e o príncipe da mamãe já tá aqui banhadinho Tô esperando para irmos, né, Pedrinho? Essa mãe dessa jardineira vai lá diminuir Aqui é o superrinho que a mãe passa, tinha que tirar a roupa, banhar a Pedrinho de novo porque simplesmente fez cocô, não olha, pra mãe sair de casa, é correria Acabei de vir aqui, ó, pra pegar o bolo com essa maravilhosa Valdilé, dá um tchauzinho aí Qual é o teu Instagram, né, Valdilé? É, Valqueque de Doce Valqueque de Doce, minha gente, ó Ela tá indo pro estúdio e eu achei perfeito, viu, Val? Lindo demais, e Pedrinho já tá ali, Rita Olha só, acabamos de chegar aqui, gente, no estúdio Ó, Cláudia já está aqui, montou Mulher Cláudia, tu arrasou hoje no cenário, mulher O Yusuf tá ali, ó, arrumando a iluminação E olha esse cenário, minha gente Babado, viu, perfeito Do jeitinho que eu pensei, só que ela caprichou mais do que eu pensei Quais, né, Valdilé? Lindo demais, vó, perfeito Do jeitinho que eu percebi, né, Valdilé? Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, on and on we'll go Legendas por TIAGO ANDERSON